e olá meus amigos e minhas amigas vamos aí para mais um vídeo hoje nós vamos fazer mais um alporquia desse limão eu gostei muito desse limão ó como tá produzindo aqui tá com isso isso aqui eu comprei num vaso ele tinha um limãozinho só pequenininho e eu plantei aqui ó olha só aqui ó aqui eu já fiz aqui ó um alporquia aqui tá com quase um mês olha só como esse limão tá carregado olha o tamanho desse limão aqui ó olha só o tamanho desse limão gente limão tai chi ó coisa muito linda mesmo aí eu vou fazer aqui vou fazer uma mudinha só que eu fiz essa muda aqui com a galha muito grande ó então eu vou fazer outras alporquia ali em cima vou fazer várias vou fazer nesse pé aqui vou fazer umas três umas três ou quatro alporquia aqui no que eu fiz é o porquia aqui ó no que eu separei aqui aqui já brotou esses galinhas foi depois que ele brota aqui ó bom vamos pegar esse galho aqui que tá produzindo bastante aqui ó ele vem aqui ó aqui tem mais limão aqui tem mais um e ele vai vir aqui ó então vamos pegar aqui ó vou fazer um aqui e depois vou fazer outra aqui e depois outra lá vou fazer três só nesse galho aqui é só então vou cortar aqui ó como eu tô só com a mão só eu vou fazer aqui ó eu vou descascar aqui uns cinco centímetros aqui ó todinha tô só com a mão mas eu vou fazer assim ó vou tirar aqui ó uns quatro cinco centímetros e vou tirar essa casca bonitinha aqui depois vou raspar aqui que é para tirar toda a serva dessa madeira que é para é a não não passar não voltar a não cicatrizar porque se você deixar o ente casca é chamado ente casca a gente vai ter aí uma recomposição novamente então aqui se faz assim ó tá aqui nós vamos tirar aqui ó muito cuidado olha agora não pode deixar essa aqui tem uma tem uma uma base líquida essa base líquida tem que sair aqui ó tem que raspar aqui todinha ó e chama-se seiva né da madeira raspar bem ó tem que raspar bem porque se ficar qualquer resíduo de casca aqui essa casca vai cicatrizar emendar novamente esses aqui inclinado vai ser facinho ó eu fiz um corte na garrafa e aqui eu fiz isso aqui ó eu vou vim aqui ó vou colocar aqui certinho nos cortes que eu fiz ó e encaixou certinho tá vendo aqui ó encaixa que eu peguei ó que depois vou passar aqui eu vou encher de areia aqui ó olha areia com terra se for precisa aqui depois se tiver chovendo muito eu ponho alguma coisa aqui por cima agora que eu passo uma fita isolante alguma coisa bom aqui as raízes vai nascer dessa parte aqui ó esse aqui vai ser fácil esse aqui vou pegar outra parte da garrafa vou serrar e aqui eu vou amarrar com um arame vai dar certo aqui na garrafa viu ó essa parte aqui ó essa parte aqui eu vou cortar e vou encaixar lá olha com um alicate aí ó vou cortar aqui ó é simples aqui ó aqui eu não tenho essa parte da garrafa aqui ó vou amarrar um arame aqui ó um arame daqueles que você compra arame galvanizado que você compra para varal para cerca no depósito pode ser qualquer arame tem que amarrar bem amarrado aqui ó essa fita aqui é a fita crepe o bom que fosse uma durex só que essa fita aqui também é muito boa então eu já refiz aqui para não para não descer ó então depois como é um só difícil aí depois eu vou olhando se for preciso eu ponho outra fita viu agora aqui ó vou pôr um pouquinho de terra e areia fazer aqui a mistura agora aqui ó eu vou jogar um pouquinho de água aqui água da chuva gente não é água com cloro não viu aqui ó e esses dois aqui da garrafa da da que vai ter o anel vai ter vai ter um dreno ó mas depois amanhã eu vou lacrar aqui em cima e eu vou aguar não vou deixar não vou deixar enchendo de água não ó olha aqui ó olá meus amigos minhas amigas após uns um mês mais ou menos eu tava aqui aguando aqui a minha sal porque que eu fiz aqui e eu percebi que me parece que isso aqui já é raiz ó me parece ó aqui ó nesse outro aqui também ó parece que já é raiz aqui ó e parece aqui é muito visível que seja raízes né ó espero que seja né a gente aqui ó tá com uns 20 dias mais ou menos um mês mais ou menos perdi até a data de quanto eu fiz mas aquilo aqui eu não tenho pressa vamos ver se der certo eu vou ter quatro muda de limão aqui aqui eu já mostrei em outro vídeo que aqui já já enraizou aqui eu aguei hoje aqui ó a raiz já descobriu de novo aqui ó então tem que ter muito cuidado quando a gente agora descobri que já é raiz aqui eu estou trabalhando com mudas já fiz aqui essa muda de amora com estaquia esse aqui já produziu as amorinha aqui ó caiu algumas aí ó eu mostrei outro vídeo temos aqui outro galinho de amora que já tá brotando aqui ó um demora mais esse esse aqui eu fiz no mesmo dia que eu fiz esse aqui ó porém esse aqui já brotou já está produzindo aí ó do galho tirei um galho dessa amora grandona aqui ó e passa aqui dá o que dá um quatro metros para lá e uns cinco para cá ó amoura a ó ó ó ó ó ó ó ó